Rádio Globo! Uma história de sucesso, ela é a voz da arte do talento É a força que libera, é o grito da galera, amiga de verdade A Globo é sempre novidade, rola de primeira, tudo no momento A Globo a vida é uma canção, é cheia de emoção, a Globo é cem por cento É cem por cento notícia, é cem por cento futebol A Globo São Paulo, é cem por cento você É cem por cento alegria, é cem por cento musical A Globo São Paulo, é cem por cento você Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Alô, meus amigos que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio Alô, donas de casa, bom dia Alô, empregadas domésticas Já sei, ontem foi feriado, mas você não teve folga Eu também não tive, eu também não tive Empregadas domésticas que trabalham muito, muito, muito E que só folgam no domingo, bom dia Bom dia, garotada Garotada que está aguardando as férias É, logo, logo as férias estarão aí Mês de julho, mês das férias Mês de praia, é, mês de julho é um bom mês pra garotada Garotada boa do meu Brasil, bom dia Minhas colegas de trabalho que tanto me ajudam Vocês que estão comigo no auditório Vocês que me ouvem através da Rádio Nacional Vocês que me assistem pela televisão Minhas colegas de trabalho, bom dia Rapaziada, bom dia Motoristas da estrada, bom dia, bom dia Motoristas que estão na cidade, não se distraiam com a minha conversa fiada Bom dia Todo mundo respondeu? Verdade? Todo mundo respondeu? Então, façamos uma pequena pausa Para respeitosamente agradecer a Deus Ter ele permitido o nosso café desta manhã E por conseguinte, mais um dia de vida Que seja mais este dia Todo de amor e alegria Que seja mais este dia Todo de amor, de amor, de amor e alegria Que seja mais este dia Todo de amor e alegria Que seja mais este dia Todo de amor, de amor, de amor e alegria Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo